Bom, essa aqui é a Grupo Brasil, ele é o Júnior e nós vamos vender pra você linha telefônica. Você que tá procurando um lugar sério, um lugar idôneo pra você adquirir a sua linha telefônica em toda a grande São Paulo deve procurar a Grupo Brasil. É uma empresa que faz parte de um grupo de cinco empresas, não é isso, Júnior? Isso, com 29 anos no mercado. 29 anos de tradição, tá? Então é uma empresa muito séria e tem muitas facilidades pra você que tá querendo adquirir a linha telefônica. Uma delas é o parcelamento. Você pode comprar, eu posso comprar, por exemplo, uma linha telefônica em até 20 vezes. Até 20 vezes mesmo. Sendo que a primeira parcela ou mesmo o sinal só será pago na instalação do telefone. Após a instalação do telefone você começa a pagá-lo. Isso porque a Telesp não garante nenhuma aquisição de telefone e eles não querem deixar você prejudicado. Então por isso só vão aceitar o seu pagamento após a instalação do telefone. Agora pra quem quiser comprar a vista, como é que faz? Pra quem quiser comprar a vista, a promoção é a mesma. Você fecha o negócio e você só vai pagar o preço do telefone depois que ele estiver instalado e funcionando. Então eu fechei o negócio, só vou pagar depois do telefone já instalado na minha casa. Isso. Olha, nenhuma empresa de telefone faz isso. A Grupo Brasil faz e aí eu acho que você tem que comprar linha telefônica aqui. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1441. 1.541 no 19º andar. É o edifício do Call Center, não é? No Call Center. Agora tem um detalhe muito bom pra você que tá assistindo o Shop Tour. As cinco primeiras pessoas que vierem aqui e fecharem negócio com o Júnior vão faturar esse aparelho telefônico aqui. Esse além do aparelho telefônico que já vem com a linha, não é isso? Exatamente. Telefone de plantão 2115678 e 2116468 até as duas da tarde e tem mais três endereços aí no seu vídeo. Grupo Brasil.